Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham o canal José Maria Lima e para vocês que são novos, chegou aqui pela primeira vez, não esquece que o like e a inscrição é muito importante o comentário também ajuda demais o canal, se alguém puder assistir algum anúncio que aparece no vídeo também vai ajudar demais o vídeo, esse anúncio o YouTube ele cobra por esses anúncios, a empresa paga para o YouTube e ele transfere para o canal alguns centavos, isso ajuda demais, tem gente que não gosta desses anúncios mas se você gosta do canal e puder nos ajudar a gente agradece, bom estamos aqui finalizando mais um aparelho eu não comentei no local, por que? porque tinha muito barulho, é perto de uma rua, vocês veem o galo cantando algumas vezes bem baixinho porque minha voz está comigo, bom estamos aí finalizando uma parede, estamos trabalhando aí com bloco 19 por 19 e por 9 centímetros esse vigamento ele vai ter um acréscimo aí na viga de 5 centímetros, então vai ficar mais largo aí nessa cidade o bloco comum é esse, não existe quase outro bloco, quando existe é muito caro, vem de fora mas a fabricação aí, padrão de tijolos aí nessa cidade de Marabá, na casa do meu irmão que eu estou fazendo é esse padrão aí, aí ele comprou, então como é uma casa grande, você vê que eu fiz radia em toda a casa estou aí finalizando, vocês viram que aí eu vou pôr as talbinhas e eu preciso puxar 3 centímetros para ficar folga as talbinhas, eu não cobro o tijolinho inteiro que saia da amarração, eu quebrei alguns frutos do tijolo para voltar a amarração porque eu preciso de colocar essas talbinhas, eu aí vou colocando aí a massa para ir secando e vamos seguindo o vídeo e eu hoje quero mandar um abraço para o Fernando de Alagoa, por Uripe segue o meu canal, falando ele que tem aprendido alguns detalhes de obra então um abraço para você Fernando, segue o canal e fala do André que você está nos assistindo que acompanha o vídeo, fala para a gente aí que sempre que a gente fizer um vídeo narrado a gente está mandando um abraço para vocês, é muito importante o comentário vocês interagindo com o canal, o YouTube entende que as pessoas estão gostando então vocês podem ver, os maiores vídeos são aqueles que tem muito comentário então vale a pena, desce um pouquinho abaixo aí e ajude o canal, deixe o seu comentário vamos interagir, vamos aí ajudar o canal a alcançar mais pessoas porque assim como o Fernando aprendeu alguns trabalhos, tem muita gente que às vezes me liga e fala Zé, parabéns, isso é o que faz me motivar a postar vídeo todos os dias às 18 horas e às vezes às 7 da manhã então fica ligado, nos ajude, vamos que vamos olha só, aí eu estou embutindo o conduíto desde baixo, é um conduíto laranja devido ao sol, uns 4 meses de sol ressecou lá na parte de baixo eu fiz um vídeo onde eu coloquei uma emenda e aí eu já colocando os tijolos, o conduíto dentro dos tijolos ele já vai ficar aí na posição correta e não precisa eu quebrar depois a alvenaria não é sempre que dá para fazer isso, mas aí deu para fazer isso, a gente teve essa ideia e estamos fazendo quase em todos essa função aí olha, eu já ponho um pouquinho de massa aí nos tijolos para ir enxugando ah Zé, eu já vi esse vídeo das talvinhas várias vezes pois é, se você já viu, você já sabe que é bom então se você sabe que é bom, nos ajude a compartilhar nossos vídeos nos ajude a ajudar outras pessoas e eu tenho vídeo que dá 5, 6 mil pessoas que vê o vídeo esses vídeos não dá nada para mim o vídeo que dá algum dinheiro é vídeo que passa de 300 mil, 400, 1 milhão aí ajuda o canal e eu preciso de ajuda porque eu tendo ajuda eu vou ter condições de fazer vídeos melhores ou seja, fazer vídeo devagarinho sem precisar correr para ganhar dinheiro para o ponto de cada dia, porque eu preciso ganhar o meu dinheiro se eu não ganhar dinheiro nos vídeos do YouTube eu vou ter que pegar a obra para ganhar o meu trabalho para pagar minhas contas se o canal crescendo, eu vou ter chance de mostrar vídeos cada vez melhores porque eu não vou ter a preocupação de terminar uma parede logo essa parede aí, se eu fosse fazer sem vídeo eu gastaria no máximo 5 minutos para pôr essas talvinhas porém, aí como eu estou fazendo vídeo, eu vou devagarinho mostrando aí essa talvinha, a gente colocou, não deu certo, baixou demais da linha a gente arrancou para mostrar tem que tirar a massa de um lado e do outro gente, dá um pouquinho de trabalho, mas na hora de pôr a caixaria gente lembrando, parede é fechamento o que segura a casa é baldame, sapata e ligamento bem forte agora vamos começar as talvinhas, já coloquei do lado o importante é que essa primeira talvinha, você que não tem prática, coloca um nível de madeira para a talvinha ficar no nível olha aí onde eu mexi, lá dentro da coluna, de uma talvinha na outra, se você olha direitinho tem uma linha, para me puxar o nível certinho eu tenho um nível, mas eu aproveitei, o nível que eu tenho gente, é aí na casa eu faço até 1,70m e eu vou seguindo toda a talvinha do nível para lá você vê que aí a linha está baixa, porque eu usei a linha já nesse nível aí olha eu coloquei, a talvinha não deu muito certo, eu virei é assim gente, para ficar no nível pode ser que vocês percebam que alguma talvinha está ficando mais baixa do que a outra dá para ver né, mas não é gente, é que o celular está diagonal o foco da câmera está pegando uma mais longe e a outra mais perto outro dia eu fiz um vídeo, o nosso, é o nosso amigo, o seguidor do canal falou, falou, falou que o legal da escada estava mais baixo do que o outro mas não é, é o foco da câmera, que pega um primeiro e depois o outro entendeu minha gente, então é assim, a gente, aí lá atrás tem aqueles tijolos lá mais amarelo os tijolos é porque é de agila, mas os tijolos são muito, esse tijolo aí que eu estou colocando agora ele é de agila, se pôr dentro d'água, pode pôr 4, 5 anos dentro d'água que ele não derrete porque não é barro normal, é no Marabá, no estado do Pará, onde eu fui em Marabá lá é feito com agila, esse tijolo lá tem um barro agiloso, então fica um tijolo bem forte, muito legal então gente, ficamos por aqui, um abraço para todos alagoanos né um abraço para todos vocês e deixe aí o seu comentário, para a gente saber onde é que você é eu posto meus vídeos todo dia às 18 horas, então não esquece, às vezes atrasa um pouquinho que é a correria entendeu, mas às vezes eu posto vídeo também às 7 da manhã e a gente gosta de fazer vídeo, gosta de ajudar e vocês veem que um vídeo desse aí é um vídeo onde vai rodar muitas pessoas tem pessoas que não gostam, mas é o melhor vídeo, aí não foge eu aprendi a trabalhar com essas talbinhas numa grande construtora aqui num condomínio fechado em 96 eu trabalhava num condomínio e eu passava e via essas talbinhas porque depois que você faz a forma, não sai gente, se você usar uma talba retinha, é toda no nível a casa lembrando, parede é fechamento, aí vocês podem ver que algumas paredes podem ficar um pouquinho com a massa feia mas o que vale é estar no clube e no nível, depois vai ser rebocada se você puder alisar, fica mais bonitinho né então um forte abraço, não esquece gente, estamos sempre por aqui com vocês meus vídeos é para ajudar, se possível se esperta, deixe seu like e até o próximo vídeo tchau minha gente, um abraço para todos vocês tchau